Durante a cerimônia de instalação do CODES, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Bahia, 45 representantes da sociedade civil foram nomeados membros do Conselho. O órgão vinculado à Secretaria de Relações Institucionais vai interferir de forma consultiva nas ações governamentais voltadas ao desenvolvimento econômico e social do Estado. Nós estaremos de forma permanente acompanhando as ações de governo e ouvindo da sociedade eventuais propostas de alterações de rumo nos programas e nas ações. A sociedade precisa ser ouvida não só na área esportiva, mas num contexto geral para que a desigualdade diminua, ela não vai acabar, mas pelo menos haja uma participação mais efetiva da própria sociedade. A exemplo do Conselho Nacional, o que se espera é que o CODES contribua para a construção de políticas públicas favoráveis a toda a sociedade. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Presidente da República aprovou um conjunto de propostas que foram fundamentais à participação da sociedade para o aprimoramento dessas propostas, mas também para a execução. Um exemplo é o Bolsa Família. Quando nós fomos montar o Bolsa Família, nós consultamos o Conselho qual que teria que ser o exemplo do Bolsa Família, a organização, a ideia de ter uma lei para que fosse permanente. Isso foi fundamental para aprimorar o projeto, mas também para aprová-lo depois do Congresso Nacional. Já fizemos o PPA participativo, já fizemos um sem número de conferências temáticas da educação, da cultura, da segurança, da saúde, todas elas com muita participação. Temos vários conselhos funcionando. Agora, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que é uma ideia brotada ainda na Europa, que existe na África, que nós inauguramos no governo do presidente Lula, ele tem um condão, como o nome está dizendo, é um conselho de aconselhamento, no caso do governador. E aqui vai estar todo um mosaico da sociedade baiana, empresários, trabalhadores, religiosos, universitários, pesquisadores, que vão evidentemente trabalhar, pensar ideias, lançar, olhar para o futuro e ajudar o governador na reflexão sobre o governo do nosso estado. Obrigado. Obrigado.